Você viu isso? Paula Fernandes. Gente, eu tinha 12 anos de idade. Se eu tinha isso. Não tem tempo ruim, ou sou assim, sertões e capitais, irmãs do meu país, viajando sempre, eu sou muito feliz. Foi no Paulinho, né? Que coisiquinha mais fofa, Paula. Você lembra a coreografia que eu vi que você estava fazendo aí, né? O jeitinho de cantar já estava chegando no tom. Rezando é mais seguro. Ô, Paula, você tem na memória isso? Você aqui nos bastidores da Pant, esperando para entrar no Paulinho. Eu sou um peão valente. Ai, que fofa. Você lembra onde foi? Você lembra onde? Lógico que foi no programa do Paulinho aqui, mas eu não lembro o ano, né? Faz muito tempo isso. Gente, olha, espia isso. Sorte que a gente está na sexta noite. Agora, você tem essa memória emocional, assim, do que você pensava antes de entrar no palco? O programa do Paulinho era um grande sucesso, todos os artistas do momento queriam estar lá. Adoro essas perguntas. E você já é tão pequenininha lá. Então, eu comecei com oito, né? Aí eu tinha o quê? Uns onze? Olha isso, gente. Não é sensacional? É, o Paulinho era um ícone, né? Todo mundo assistia o Paulinho. Não, o Paulinho é espetacular. Não perdia. Não sei se era sábado ou se era domingo. Lá em casa, todo mundo assistia o Paulinho. Eu acho que era sábado. E o sonho era participar mesmo do programa. Eu me lembro que eu estava aqui com o meu pai, na época, que o meu pai me acompanhou. E essa blusa aí foi eu que desenhei, minha mãe confeccionou e eu ajudei ela a pegar as, colocar as lantejolas. Já toda no showbiz. Isso, é. Coloquei o coletinho, o coletinho também foi a minha mãe. Na verdade, o look inteiro é ela que confeccionou, né? A franjinha foi uma tentativa frustrada de ter a franjinha da Sandy. Já que o meu cabelo está longe de ser igual da Sandy. E a bota a gente mandou fazer também. E essa música é uma versão... Sensacional. De uma música em inglês, que eu não lembro o nome agora, mas é minha e de um tio meu, que é irmão do meu pai, inclusive. Uma das minhas músicas, as primeiras músicas que eu escrevi em versão. Ah, bota a primeira. E tão pequenininha com um vozeirão já, né? Não, que tinha direito ao soquinho, você viu? É aquela história dos pequenos frágicos de perfume, né? Com os melhores perfumes. Pois é, e essa época é muito engraçada, porque eu achava que as coisas eram difíceis pra mim, porque eu era criança. Mas é porque, além de tudo, eu era menina. Então, o universo é sempre dominado por duplas masculinas, né? E chegam com um toquinho dessa aí. Mas, assim, valeu super a pena, assim. Eu tenho saudade e tenho boas recordações dessa época. Gostou da surpresa? Nossa, eu amei. Tô, assim, emocionada. Gente, é o seguinte... É bom pra garotado também já ir se espelhando, né? Ela desde cedo, né? Claro, as pessoas sempre me perguntam, né? O que eu falaria pra Paula de antes? Eu falaria, ó, segue esse caminho, segue o caminho mais longo. Sim. Né? Porque é o ideal. O caminho mais curto, ele é enganoso, sabe? Eu acho que, assim, a gente pode até ter milhões de propostas indecentes, mas o caminho mais longo é sempre mais honesto, mais digno, é mais doloroso, mais árduo, mas depois você vai se orgulhar. Sempre dá certo, né? Confia. Obrigada.